E se eu não aguento, me sinto um bobo perto de você E aí? E aí? Deixa o povo falar de você e de mim Pra vir do que interessa é nós dois Nós dois, nós dois E aí? Deixa o povo falar de você e de mim Pra vir do que interessa é nós dois Nós dois, nós dois Pra vir do que interessa é nós dois Nós dois, nós dois A leste do meu poder Pra vir do que interessa é nós dois Porque fica disfarçando quando me encontra Até parece que nunca me amou Jogando fora nossa história Isso não cola Ah, se entre a gente ainda rola um sentimento Sou sincero, verdadeiro e se eu não aguento Me sinto um bobo perto de você Ah, se entre a gente ainda rola um sentimento Sou sincero, verdadeiro e se eu não aguento Me sinto um bobo perto de você E aí? E aí? Deixa o povo falar de você e de mim Pra vir do que interessa é nós dois Nós dois, nós dois Nós dois E aí? Deixa o povo falar de você e de mim Pra vir do que interessa é nós dois Nós dois Nós dois Pra vir do que interessa é nós dois Nós dois Nós dois Chame-me A leste do meu poder A leste do meu poder A leste do meu poder Daqui Olá, boa tarde, Piauí Boa tarde, minha querida Teresina Aliás, o mundo todo Eu tenho inveja de quem come e não engorda Quem come e não engorda Eu morro de inveja Porque eu adoro comer Você gosta de comer? Gosto Quem não gosta, né? E de quem toca acordeão Eu adoraria saber tocar acordeão Na minha família, as minhas irmãs tocam E eu nunca aprendi Tinha um acordeão na minha casa pra se tocar Mas as minhas irmãs tocavam Só as meninas que foram tocar E a minha mãe, quando eu reclamava que eu não sabia Quando eu fiquei rapaz Mas não tinha tempo Você passava o dia no meio da rua jogando bola E eu ajeitando o seu pé Porque arrancava as unhas e tudo Se você ficava sentado Você tinha aprendido a tocar acordeão E eu acho lindo É um dos instrumentos mais nobres que a gente conhece Não é verdade? Mas quando a pessoa vinha aqui no programa Qualquer artista que vem Eu prefiro tocar o hino de quem toca acordeão Que é a asa branca Solta um pouquinho aí pra mim a asa branca Lindo Mais um pouquinho Lindo Alex, eu considero essa música O hino do Nordeste Sim Pra mim se um dia o Nordeste tivesse que ser separado Eu não quero não Mas se separasse o Nordeste Seria o hino O hino do Nordeste seria a asa branca Você concorda também? Concordo Eu acho que quem está aí em casa também Concorda comigo Que seria assim É lindo de viver Não é verdade? É A asa branca ela transmite A simplicidade Como o nordestino Vive no seu dia a dia Luiz Gonzaga foi muito feliz Quando compôs a asa branca Sim Inclusive Uns dias atrás eu estava Estava assistindo um documentário do Luiz Gonzaga Sim E todas as músicas do Luiz Gonzaga É refletida É uma história real Algo que aconteceu E ele fazia a música Grande Luiz Gonzaga O nosso patrimônio Ele que levou o bravio O Nordeste Para o mundo Para o mundo Sim Faz uma música para mim aí E olha Eu quero lhe dizer Eu não sou velho não Mas eu vi Luiz Gonzaga cantar Eu era menino E vi ele cantar com minha mãe Minha mãe segurando na minha mão Estava na minha memória efetiva Na praça do Ferreira Em Fortaleza Ele cantando Na praça Uma multidão E eu estava Olha eu fico todo arrepiado Porque a memória efetiva da gente É fantástica E eu estava assistindo Com minha mãe Ele cantando E cantando Asa Branca Num palco Na praça do Ferreira Era outro momento Não era essa multidão E as pessoas não empurravam os outros Era outra história E eu tive a oportunidade de ver Eu tive sim Eu sou um privilegiado Canta aí pra gente Canta lá Eu comecei a americana Na na vagueja Ela falava comigo Eu não entendia não Na minha cabeça Ela só queria forrosar Tomei um anza E chamei ela pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim É só enchei nem da rama Mora é vaníra de farinha Mora é vaníra de farinha Eita porrazão O melhor produtor do Brasil É Tarsísio Menino E com você querido Vamos já Todo tempo Quando vai pra mim é pouco Vai dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Todo tempo Quando vai pra mim é pouco Dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando vai pra mim é pouco Dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Só fica triste Quando o dia amanhece Ai meu Deus Se eu pudesse Encarar a situação E nós vivemos Mora é vaníra de farinha Se eu vou Nosso amor Pede mais fogo Do que essa aqui nos dá Todo tempo Quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando vai pra mim é pouco Dançar com meu vizinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando vai pra mim é pouco Dançar com meu vizinho E no forró De barba filho Vai Eita parrazão Tem o Michel Eita parrazão Menino Viva o burinho Viva o barco Eu chorei Eu chorei Quando eu to com a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Lembrando da minha amarela Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando eu to com a nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Lembrando da minha amarela Chorei Eu tava aí Eu ia conhecer Na pista ainda tem Cavalo correndo Um litro de dré Já foi eu descer Tá tudo rodando Tô pra lá de mim Procurando o ar Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a minha Nela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando eu to com a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Lembrando da minha amarela Chorei, chorei Enfim Ao ver lá Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, chorei Chorei, chorei Falta o ciúme Com nós Com nós Com nós Você não é Marinha Diva Eu não sou Seu Deus A gente Partiu de menino Com nós Com nós Eita vaquejada Viva o Piauí Viva o meu Nordeste Viva Luiz Se ela se acordou Menino